E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay deste humilde canal E galera, a gente vai voltar com as nossas campanhas de Total War 3 Kingdoms, cara Eu comprei o jogo com algumas delícias na Steam, tava na promoção Recomendo comprar, vocês tem até o dia 23, 24 do mês pra comprar o Total War que vocês quiserem lá na promoção Ou talvez seja uma promoção só pra minha conta, não sei Nós vamos estar jogando dessa vez com o Menghu, que é esse tribal aqui Extremamente forte, rei da tribo dos Man, que é um povo que vive bem aqui no sul da China Na história ele se casa com a Lady Zhurong, que é essa mulher aqui A gente tem que basicamente na campanha dele É, unificar as províncias Cala a boca O cara fica falando Beleza, agora a mulher vai ficar falando Pronto, removi A gente basicamente vai ter que unificar a China Durante a campanha dele Deste lado aqui E nós teremos desafios aqui pra enfrentar Nós teremos esse maluco aqui Nós teremos Mulu, que é esse outro cara tribal aqui A Lady Zhurong E toda uma gama de personagens pra unificar aqui Antes de enfrentar o Império Han Ou qualquer facção Não tribal, né Opa E ele tem uma mecânica interessante A campanha dele envolve avanço rápido pelas terras dos inimigos E anexar ou através de De unificação Ou destruindo as tribos inimigas Eu vou optar por unificar Só com quem vale a pena Quem não vale a pena eu vou destruir Porque custa dinheiro de salário, beleza? E eles tem unidades como elefantes Que são muito roubadas E eles tem habilidades de reformas Que a gente ganha conforme a gente vai batalhando Então é uma facção de combate, mano Tribal E não tem o que fazer Eles fazem uso de feras Eles dão medo nos inimigos É emboscada Meio do mato Tiro, veneno Simbora E não tem o que fazer O daары, a gente vai escondire E não tem o que fazer E não tem o que fazer E não tem o que fazer A truque E não tem o que fazer E não tem o que fazer O que fazer E não tem que fazer Um tipo de um um Maluco The Furious Wild Natureza Quer dizer, selvageria furiosa Aê, estamos aqui no mundo Aê, estamos aqui no mundo Basicamente essas tribos iniciais Os traidores devem morrer E os amigos bem recebidos É isso, mano A lei de Jurong A gente vai casar Ela é a A principal aqui Que a gente precisa Que a gente precisa ter com a gente A lei de Jurong pode ser uma poderosa aliada Ou uma pavorosa inimiga Ela vai ser nossa aliada Aqui estão os nossos inimigos Que a gente tem que destruir Logo, logo Vamos dar uma olhada Nas unidades dele Eles têm elefantes, cara Elefantes são unidades Extremamente poderosas Mas são extremamente caros 440 de upkeep O resto é barato Mais ou menos A gente tem um Um cara aqui com a gente Deixa eu ver Nossa árvore genealógica Ok, ele é o rei Ele tem dois irmãos Tem esse aqui Que é o herdeiro da facção E ele é um general Que está em guarnição Ok E tem esse outro aqui Que é um nobre também Alguém aqui precisa de um cargo Cargo de ministério Corrupção Influência do comércio Não vou colocar cargo Pra ninguém agora Vou esperar um pouco O que nós temos aqui? Cavalo de pedra Boi de argila E um xamã Caramba Vamos equipar o xamã nele O cavalo Vamos pegar autoridade Com o boi Nesse cara aqui A gente vai pegar Contentamento Então vamos pegar O cavalinho de pedra Dar contentamento Pros nossos generais Pra eles não se rebelarem Contra nós Deixa eu ver aqui Na cidade Parece que tem Coisas pra gente construir Ordem pública Renda de comércio Eu tô sem comida Eu tenho dois de comida De onde que tá vindo Esses dois de comida Que eu tenho galera? Personagem Nossa Então acho que é melhor Construir comida Aqui no começo Pra não depender Desse personagem Vamos ver Esse cara aqui Já vou equipar nele Esse item aqui Pra dar um contentamento Esse cara aqui É o cara que eu posso Colocar no cargo Aqui da corte Não é? Não Esse é o outro Nenhum dos dois Gosta de mim Galera Deixa eu ver aqui O meu personagem Não tem muito Olha aqui Ele é rival Do Ushii Sili Que é esse cara aqui Que tá comigo Tipo ele Um não gosta do outro Que droga Ninguém gosta de mim O cara tem Uma aparência De maneira ali Parece mó legal Bom Mas como o negócio É tribal Eu vou ter que ter Relações com quem eu quero Vamos olhar o mapa Aqui rapidão Esse é o nosso mapa Esse é o nosso território A província Que a gente tem que unificar É essa daqui Faltam três territórios A gente tá em guerra Com esses caras Aqui em cima Aqui pro lado É a lei de Jurong Que provavelmente A gente vai ter que casar Porque eu não quero Ter ela como inimiga Não vou marcar ela ali Deixa sem marcar Ficou aberto Aqui o negócio de marcar Deixa aberto aqui Vai Tem problema não Aqui a gente vai Destruir esse cara Aqui logo no primeiro turno Mas eu tô Dando uma olhada Primeiro nas diplomacias Antes da gente fazer Qualquer coisa Deixa eu ver Acordo comercial Esse cara aqui Aqui embaixo Não vou poder fazer acordo Que eu vou ter que tomar Esse território pra mim As tribos daqui de cima Eu vou ter que fazer Um acordozinho comercial Com eles Mas será que já vale a pena? Será que é um bom Tribo de Jiangya Acho que eu vou destruir Esses caras aqui Quanto tempo dura Um acordo comercial Com eles? Quantos turnos dura Isso aqui? Eu acho que deve durar Bastante tempo Isso cara Rapaz Eu acho que eu já vou Propor um acordo Aqui com eles Eles tem muita comida O dinheiro é igual Vamos fazer um acordo De começo Pra gente ter uma Pequena vantagem aqui E vou fazer só com ele Tá? Não vou fazer mais acordo Com mais ninguém aqui Já vou invadir Aqui esse território Galera Pra gente ter logo A nossa primeira batalha Do vídeo Opa Não Cancela Aí pronto Já vou invadir logo Pra gente ter a nossa Primeira batalha Do vídeo E simbora Vamos testar Nossos elefantes Em batalha Vambora Estamos aqui Com as nossas Unidades Vamos ver Nossos soldados Meu Deus Os caras tem tudo Escudinho de palha Galera Tá bom Vamos ver aqui Guerreiro de Nanan Poder corpo a corpo Vou dizer que eles são Bem fortes Agressão Bom contra escudo Defesa contra projétil Cara Esses guerreiros Campeões de Nanzong Eu não vou recrutar mais não Porque a diferença deles Pro Nanan É Eles só tem defesa Esses aqui Ah Eles não podem assumir Formações avançadas Tô vendo aqui Os guerreiros Nanan Não pode Nós temos os nossos lanceiros Aqui Que parece um monte de Inóia Querendo pegar o fio Do poste Não sei Nosso general Tá aqui no cavalo dele Logo logo A gente vai substituir O cavalo dele Por um elefante Galera Temos nossas unidades De elefantes Aqui Que vão fazer Um baita estrago No inimigo Que tá bem ali Coitada Nosso outro general Tá aqui Beleza É isso Vamos fazer Nossa formação Aqui Maneira Cadê Vem vocês aqui Bota você Aqui com eles Bota o elefante Aqui do lado Pela árvore E é isso E é isso Mano Vambora Esses aqui Vão juntos Esses aqui Vão juntinhos Vamos andar Lá pra frente E os elefantes Vão separados Aqui Os elefantes Eu vou usar Pra flanquear O nosso inimigo Vambora Não vou correr Muito não Cara Na real Vou correr Com o elefante Mas não quero Correr Com os nossos Puchments Dá pra duelar Não dá pra duelar Ela não aceita Duelar Mano Ela é similar A minha A força dela Pera aí Elefantada Fica aqui no canto Elefantada Ih Já tão atacando Nossos elefantes Pera aí Já tão querendo Atacar nossos elefantes Né Eu não deixei Chegar Eu vou botar Lança Pra ir pra cima Dela Mas primeiro Eu vou colocar Esses caras Aqui Pra ir pra cima Vai vocês Aqui Vem lanças Pra cima Vem você Aqui Elefantada Vem pra cá Vem você Pra cá Cadê os inimigos Que costumam Ficar aqui Vou pra cima Dela Vambora Vambora Desgraçada Vem aqui Para de correr De mim Cercamos ela Cercamos ela Os elefantes Já chegaram aqui Nossa Os elefantes Já fizeram os caras Correrem aqui Galera Eu não vou nem Perder meu tempo Tentando bater nela Ali tá Não dá pra duelar Ela não quer Vai elefantada Vai voar longe GG Ela já tá cercada Aqui No Three Kingdoms Tem uma parada Que é muito interessante Né Essas tropas Fraquinhas Se cercar O general inimigo Ele tá morto Nos outros Total Wars É o oposto Né Nos outros Total Wars É Artilharia Que não pode pegar O general inimigo Beleza Ganhamos a primeira Batalha já O elefante Atropelou todo mundo Aqui cara O elefante Será que eu consigo Matar ela Vambora Uma hora ela vai cair Uma hora ela vai cair Toma porrada Você vai cair Minha filha Você vai cair Cair GG Encerra a batalha Nossa Olha quanto Nosso elefante Matou galera 72 mano O elefante Foi a estrela Da batalha Elefantes São roubados Em qualquer jogo De guerra Total War Rome Esse daqui Qualquer jogo Que tem elefante É roubado Adeus Querida Peço desculpas A você Beleza Dinheirinho Acho que renda Né Renda Melhor Próximo turno Essa província É nossa Por enquanto Não tem muito O que fazer aqui Agora A gente tem um exército Aqui Que tá parado Bem aqui Eu vou continuar Parado aqui Não vou fazer mais nada Aqui na corte Vamos colocar Qual que é o nosso irmão Menje É o nosso irmão Ah Ele é o herdeiro Ele não tem cargo Então tá bom Meng Vamos colocar ele Pronto Pronto Ficou de boa Comigo Olha aqui Ele ficou bem de boa Comigo Coloquei ele como Conselho tribal Conselheiro tribal Ele ficou de boa Comigo Beleza Tamo tranquilo Então Entre os nossos Subordinados E generais Aqui A gente tá de boa Na relação É o seguinte Agora Essa é a nossa Aba de pesquisas Mano Olha que massa Galera Essas são nossas Reformas Eles não podem Começar logo Aqui debaixo E pegar Reformas Daqui Tem que fazer Missões Pra desbloquear Então a gente Já vai começar Desbloqueando O elefante Aqui Receba um elefante Que pode ser equipado Como uma montaria Vamos pegar o elefante É o que a gente Vai fazer aqui Liberar o elefante Pra poder usar Como montaria Em batalha Vai levar Cinco turnos Essa é a nossa Reforma Mexer no tesouro Não dá Porque a gente Ainda não é chefe Como toda facção A gente tem que Melhorar o prestígio A gente vai Virar chefe Daqui a pouco A gente tá com 14 de 20 pontos É isso galera Não tem mais O que fazer aqui Diplomacia Eu vou só avançar Pro próximo turno E vambora Deixa eu mexer Aqui nas opções Vamos botar rápido Vamos botar só rápido Vai Facção confederou-se Lady Zhurong E as tribos De Yunnan Ok A Lady Zhurong Pra não destruir Esse cara aqui Olha o que ela fez Ela confederou Com esse maluco aqui Que filha da mãe Cara Ela tá ficando Cada vez mais forte A Lady Zhurong Eu vou ter que destruir ela Eu vou ter que Lutar com ela Eventualmente Eu não sei se eu dou Upgrade na minha capital Pra ganhar prestígio Renda e população Ou eu dou Upgrade Em Hum Vou dar Upgrade na capital Vai Vou dar Upgrade aqui Não vou recrutar Mais unidades Por enquanto E vamos tomar Essa cidadezinha Pra gente Nosso povoado Vitória acirrada Eu acho que eu vou lutar Galera Por que que tá dando Vitória acirrada Se a gente com certeza Tem vantagem Sobre eles Bom Tamo aqui Aparentemente Por ser uma Uma comunidade Mineradora Né Olha como é que é A defesa deles Em camadas Né Primeiro aqui Depois aqui Por ser uma comunidade Mineradora Tipo essa daqui Acaba Acaba sendo Difícil A invasão mesmo É normal O que a gente vai ter que fazer Aqui É atacar junto Com os elefantes Eu vou atacar Pelo flanco Aqui com os elefantes Vou vir pelas árvores Pra gente Tancar os tiros De torre Esse aliado Aqui vai Tancar aqui Na frente Acho que eu vou Levar essa unidade Mais forte Aqui com esses Caras aqui Vamos com eles Nossos lanceiros Vão vir aqui Juntos também Como eles Não tem escudo Vai vir por aqui É isso mano Cadê os caras Ali G Vambora 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 Vim pra cá Capturar Capturar Esse lugar Aqui E vão Vim cá Pra frente Olha que relevo Ruim Galera Beleza A gente saiu do meio Do mato Aqui A gente vai tomar Essa Essa torre Aqui pra gente A gente Enquanto isso Atrai os tiros Da torre E a gente consegue Não perder Vida Beleza Vamos tomar A torre Aqui O mesmo Eu não sei Se eu vou Conseguir fazer Com esse cara Aqui Porque como O inimigo Tem lanças Aqui É uma ameaça Muito grande Pra mim Deixa eu ficar Sambando Aqui na frente Eu preciso Nossa Tô tomando uns tiros Aqui Maluco Vira pro lado Cadê os elefantinhos Vamos mandar os elefantinhos Pra cá A gente vai quebrar A formação Deles Aqui Vou mandar você Pra cá Eu vou quebrar A formação Dos inimigos Aqui Com os elefantinhos Eu tô tomando Muito tiro Aqui Maluco Com esse personagem Aqui Caramba Vamos ficar parado Aqui Pra gente Tomar o lugar Vamos pra cima Dos inimigos Cercamos os caras Aqui Vai lá Elefantado Atropela Nossa Muito bom Já era Ó Vá Voa geral Logo de uma vez Acabou Não vai nem precisar Lutar É nosso Já Já é nosso Tudo isso aqui Mano Cadê a elefantada Vamos Vim pra cá Aqui Conforme Conforme Ele vai ganhando Vai matando inimigos Ele ganha Upgrades Das habilidades Dele 47 kills Ganha uma coisa 50 ganha outra Acho que eu vou mandar Eles matarem Bastante Aqui Vamos ver se eles Conseguem matar 18 Acho que já matou O suficiente Cara Vamos mandar matar Esses lanceiros Aqui Já matou O suficiente Já Não precisa nem Caçar mais Esses inimigos Aqui É que eu só queria Pegar um upgrade Pra ficar mais Mais forte Eles vão ganhando Upgrades Como essas unidades São tribais Eles meio que Eles tem Todos os upgrades Já Tipo Eles podem ser Qualquer coisa Não é que eles tem Todos os upgrades Eles podem ser Campeões Eles podem ser Duelistas Eles podem ser Qualquer coisa Tomamos É nosso Eu não vou confederar Sinceramente Eu vou ocupar Eu não vou confederar Não Pronto GG galera E aqui Tá Tribo de Gianning A gente destruiu A facção Nós ganhamos 5 de prestígio Taxa de pesquisa Unidade Matilha de lobos Que a gente agora Pode recrutar E menos 5 de relação Diplomática Com o Império Han Qualquer facção Relacionada Com o Império Han A gente perdeu Fidelidade Perdeu capacidade De fazer diplomacia Porque eles odeiam A gente Essas são as facções Que a gente tem que Lidar aqui As maiores Como Yang Feng Rei 12 Aqui em cima Rei Mulu Rei Shamouki O Uturgo Esses caras Aqui Lady Zhurong Esses são os que a gente Tem que ter pra nós Galera Essas são as tribos Mais poderosas Eles são os que a gente Tem que ter Pra nós Amigos São os que a gente Tem que fazer Confederação Na real É o que eu vou fazer Nessa campanha Vocês podem fazer Do jeito de vocês Jogando Conquista cooperativa Ao avançar Na sua jornada Você encontra Uma guerreira Ela se apresente Se chama Zhurong Você fica impressionado Com a afeição Imponente Postura confiante Dela Com certeza Trata-se de uma Combatente de renome Ela poderia se tornar Uma aliada De valor Caso aceite Aderir a nossa Causa Enfrentar a Ruinan Guerra declarada Entre eu e o Cara ali É Eu vou ter que Tomar aqui embaixo O território Porque esse território É da minha Província Eu vou ter que Unificar a província Então eu já Vou estar em guerra Com todo mundo Aqui embaixo E é isso mano Ganhamos a fidelidade Desse clã aqui Agora é só a gente Rumar aqui pra baixo Pra Siu Yun Que é esse lugar aqui E Janshi Aqui é uma mina De cobre E aqui é um mercado De especiarias Maravilha Legal Enquanto isso Eu vou deixar Meu exército Bem aqui Preparado Acho que eu vou Trocar essas unidades Aqui Pelas matilhas De lobo Vou trocar Parecem ser mais fortes Então eu vou trocar Lanceiros São sempre Bem vindos Eu queria ter uns Carinha com estilingue Tem aqui? Ah tem Bodoqueiro Bodoqueiro O nome é Bodoque né A tradução Ficou engraçada Desculpa galera Bodoqueiro Bom Aqui tem uma parada Interessante Vocês estão vendo aqui Eu vou mostrar pra vocês Que era o que eu tinha dito Antes sobre Sobre as habilidades Do personagem Cadê? Ah Aqui É Habilidades Vamos lá Ah Marechal Que é essa daqui Que eu tenho que matar 45 inimigos Acredito eu Tem essa daqui Açougueiro Que eu tenho que matar 900 Ah não Eu tenho que vencer 45 batalhas Pra desbloquear Marechal Essa daqui Eu tenho que matar 900 inimigos Em batalha Pra desbloquear O nível 1 De Na verdade Tem que matar 300 Pra desbloquear O nível 1 De mais 10% De dano perfurante Corpo a corpo De açougueiro E ele ganha As habilidades Assim mano É assim que ele ganha E aqui eu posso adicionar Ponto de vanguarda Ou comandante Eu acho que eu vou adicionar Autoridade E instinto Pra ele né Seria os pontos Mais interessantes Herói tribal Não tô nem aí Esses pontos aqui De herói tribal Acho que eu vou colocar Vanguarda E autoridade Ele tem ambição Ele é corajoso É isso aí O outro personagem A mesma coisa Ele tem os mesmos talentos Açougueiro E tudo mais Só que eu acho que Nele eu vou focar Estrategista Pra reposição Da comitiva dele Que eu vou colocar Umas unidades Mais elaboradas Aqui E acho que eu vou Colocar Ponto Em vanguarda Também Pra ele dar mais dano Ou determinação Acho que eu vou colocar Estrategista E determinação Pra esse cara não morrer Ele tem muito pouquinha vida Na batalha ali Deu pra ver que ele tem pouca vida Ele não durou muito E eu preciso Tomar povoadas galera Tenho um, dois Vou tomar aqui embaixo Aqui Vai ficar com quatro É isso Vamos avançar Não tem nada Pra gente olhar aqui A mais Aqui tem esse clã Aqui Tribo de Zank Será que consigo fazer Comércio com eles? Não tem como Em tratado rápido Não tem como Pacto de não agressão Será que tem como? Tribo de Zank Vamos lá Vamos negociar Ah, eles tem zero De comida galera Vamos fazer um acordo Puta merda Vamos fazer outro acordo Com eles aqui Eu vi a oportunidade De fazer dinheiro Vambora Comércio Oferecer alimento Pra eles Oferecer um de alimento E eles Fazem pagamentos Regulares Pra nós Uai Não dá pra fazer Mais caro Do que isso Droga Dá pra gente Dar um item Pra eles Não tem como Droga 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 Tá bom Vamos dar comida Pra eles A gente tem Três Eles vão ficar Com uma comida Boazinha Durante dez turnos E vão dar dinheiro Pra gente No começo É isso Que a gente pode fazer Galera No começo Não tem como Fazer um acordo Muito elaborado Não Ok Nosso Nosso dinheiro Tá escasso A gente vai precisar Ficar um tempo Aqui Sentado Até nossos soldados Se recuperarem Eita Mano A Lady Zurong Tá declarando guerra Contra Todo mundo Todo mundo Que ela pode Ela tá declarando guerra É uma mulher Essa mulher É das minhas Ela Ela é bem louca Tá Vamos descer aqui Que é o que a gente vai tomar Nos próximos turnos Aqui É esse território Aqui que vai ser Nós Acho que em uns Dois turnos A gente consegue Tomar esse território Eu não vou mais Recrutar nada Se eu recrutar Mais alguma coisa Eu vou falir Nossa capital Vai ficar pronta Aqui A gente tá com a Ordem pública Ruim Porque falta apoio Da facção Aqui No território Aqui Olha cara Eu não tenho O que fazer não Se eu mandar Esse cara Pra cá Será que ele Ajuda Na Na Ordem Pública E a capital Vai ficar Desprotegida Ah meu Deus do céu Eu devia ter Ficado aqui Mais um pouco Até a gente Conseguir Uma ordem Pública Melhor Nossa Quer saber Eu não tô nem aí Vai levar Nove turnos Pra gente receber O apoio total Será que eu consigo Chegar até lá Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Esse cara aqui Se o inimigo Inventar De invadir A gente Eu posso Simplesmente Voltar pra cá Mas ele não vai Fazer isso não Ele não vai Fazer isso não Ele vai ficar De boa ali No canto dele Ok Ninguém Invadiu Ninguém Atacou O apoio Tá subindo Vamos Vim pra cá Talvez o apoio Melhore agora Talvez melhore O apoio Da facção Aqui E Vambora Vamos adentrar O território Inimigo Opa Tá o inimigo Aqui esperando A gente Já A gente vai Cair na porrada Eu não quero Cair na porrada Ali na Na frente Da Do território Deles Porque ele vai Ter reforços Mas eu acho Que eu consigo Brigar com ele Ali Vamos passar Mais um turno E rezar Pra não ser Atacado Na nossa Capital Ali Ok Ih Sanjian Morreu Beleza O evento Da morte Do Sanjian Já aconteceu A minha Vila Grande Cresceu Já não Dá mais Pra dar Upgrade Na vila Ela Cresceu A guarnição É a mesma Esses caras Aqui Estão Estes caras Estão Ficando Nossos Amiguinhos Aos poucos Vou voltar Pra cá Eu pensei Que eu fosse Eu pensei Que fosse Necessário Vir aqui Mas não é Não Sinceramente Pensei Que eu fosse Precisar Apaziguar A situação Aqui Mas não Precisa Não Cara Eu vou ter Que atacar Esse maluco Aqui Galera Será que Eu consigo Fazer Uma emboscada Aqui Será que Eu consigo Emboscar Ele Será que Eu consigo Eu acho Que eu não Consigo Emboscar Esse cara Na moral Vamos tentar No próximo turno Se a gente Não conseguir Emboscar Ele A gente Ataca Ah Droga Droga A emboscada Falhou Mas é o Seguinte Quick Save A emboscada Falhou Mas ele Não tem Reforços Tamo na Vantagem Vambora Tamo aqui Vamos dar uma Olhada Na nossa Matilha De lobos Que é Essa unidade Aqui Caramba Eles parecem Ter menos roupa Do que os Outros caras Parece que são Da Índia Ah Eles tem Uma lança Olha só Deixa eu ver aqui Menos 100% De resistência A fogo Assustar Ah Eles assustam Legal Repelir Investida Contra montaria Posicionamento De guerrilha Ignora Tipo de terreno Eles tem Bônus de investida Velocidade Gostei Essa unidade É maneira Tá Eles tem Deployment Fora do Do lugar Aqui né Tá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos esconder No meio do mato Aqui Que é o A melhor estratégia Ah Dá pra ver os inimigos Bem ali ó Beleza Esses caras vão ficar No meio do mato Aqui escondido Perfeito Maravilha Ahn Esse terreno É meio ruim Não é galera Vocês estão vendo Um terreno Meio ruim aqui É um terreno Ruim de se posicionar Ah meus Bodoqueiros Estão aqui ó Os bodoqueiros Nanan Que é aqueles Caras que jogam Pedra no inimigo Caramba Ahn Elefantinho Vem aqui Vem aqui Desgraça Ahn Você vem aqui Atrás E é isso mano Vamos atacar Esse cara aqui Fica na frente Fica aqui do lado Vai os dois na frente Na verdade Né É ruim Esse terreno É ruim hein Já aviso Que esse terreno É péssimo Ahn Vamos lá Esses inimigos Aqui tem Uma espécie De disparo De Lança né Pelo flanco Eles estão escondidinho No mato Aqui galera Dá pra ver eles Aqui Ou não Eles não estavam Escondidos não Ah agora eles foram Vistos Não tem problema Vai Dá pra duelar Não dá pra duelar Não quer duelar Fora do alcance Beleza Não quer duelar Tudo bem Opa Sufocante Ela vai me dar Uma surra Vamos ver se a gente consegue Duelar com o nosso Principal aqui Eu quero duelar com você Desgraçada Matar Vambora Vambora Ahn Derrubou do cavalo Vadia Tá beleza Tudo bem Tamo chegando aqui Com os nossos soldados Enquanto eles estão duelando ali Vai dar tempo da gente chegar Ela é mais fraca do que eu Cara Ela é mais fraca do que eu Mesmo ela estando É Estando acertando a gente No ataque Ela é bem mais fraca Tá perdendo vida Coitada Vamos vir por aqui Com os nossos Lobos do mato Lobo do mato Elefantinhos Vem pra cima Desses caras aqui Não tem nem o que pensar aqui Eles estão Eles estão duelando aqui Até a morte O meu personagem Vai ganhar já já Ih maluco Acaba com ela Gordão Uai elefantada Nossa Elefantada Vamos vir pra cá agora Vamos cercar os elefantes agora Ih venci o duelo Morreu ela Tadinha Tadinha Não deu pro cheiro Coitada Ih o marido dela Ficou puto de raiva Vamos lutar com ele aqui Vamos meter lança No marido dela Nossa Nossos personagens Estão tudo tacando lança aqui Ih vai dar tudo errado Obrigado pra eles aqui Agora que a gente ganhou o duelo A moral deles vai cair Vai dar tudo errado Vou mandar os elefantes aqui pra cima Pra ajudar O elefante tem buffs tá galera Moral Evasão Dano de projéteins O elefante tem uns buffs bem roubados Mata esses malucos aqui Cara Falta só ele Ficou cercado Vai morrer Ficou cercado Vai morrer Não tem o que fazer Tirar a moral dele Foi Caiu do cavalo Ele caiu né O que não significa Que ele morreu galera General inimigo Cair do cavalo Não significa morrer Vamos finalizar Derrotada É nossa Quer dizer Por enquanto não é nossa né Vamos pegar a renda Que é importante Próximo turno A gente toma a cidadezinha Eles correram pra longe dela Eles correram pra longe da cidade Acho que a guarnição Não vai aguentar Nosso ataque Preparar a economia Erga Seguinte Construção Poços de ferro Missão emitida Derrote Três exércitos Ok Conheça dez facções Tá A gente tá conseguindo Fazer umas missões aqui Por conta Do encontro Que a gente tá tendo Com as outras Opa Ganhei o elefante galera Eu ganhei o elefante Deixa eu voltar pra cá Que eu tenho medo Desse cara se reagrupar E correr de volta pra cá Eu ganhei o elefante Eu ganhei meu elefante de guerra Aí sim Maluco Dando corpo a corpo Aí sim cara Só que eu não posso desmontar É um problema agora Vamos pegar comandante Pra gente upor de nível E é isso maluco E vamos atacar a cidadezinha Que o cara recuou pra cá Ó O covarde Vitória pírrica Eu ainda preciso lutar contra ele Matar de fome Não vai rolar Quer dizer Matar de fome É cerco Ele vai ter que me atacar No próximo turno Cara Eu queria lutar Com todo mundo No campo de batalha Eu não queria ter que invadir A cidade deles E eu vou ter que fazer Poços de ferro Que é isso aqui Pra ganhar dinheiro Acho que eu vou atacar Isso aqui Vou atacar agora Vou tomar o lugar pra mim É meu Vambora Ok Olha só que interessante Parece que o inimigo Tá vindo por aqui Cara Vamos ter que exterminar Esses inimigos aqui Galera Os reforços inimigos Estão vindo por aqui Ó Vamos acabar com eles Aqui Não vai sobrar ninguém Aqui Vamos Vamos cercar eles Vocês aqui Com as lanças Aqui no canto Vocês aqui Bota vocês aqui Vocês eu não vou nem deixar Atirar Meus Slingers Quem mais Quem mais que falta aqui Que eu larguei aqui no canto Machado Elefante Eu acho que eu vou deixar Esses caras aqui Mano Vamos lá Cadê os inimigos Vindo por aqui Ih Tadinho Cara Tadinho 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 Galera Emboscados Olha isso Toma Vamos correr pra cima Cara Elefantada Vai morrer todo mundo Cara Tá todo mundo tomando lança Na cara Aqui ó Não sobrou nada Mano Vai morrer tudo Já Esse era o exército inimigo Que Que veio ajudar a guarnição Sobrou nada Já usei o elefante Eu vou correr atrás Esses caras aqui Com o cavalo Acabou Foi todo mundo morto Já aqui Ó a elefantada Mano Só atropelo Tem nem o que fazer É muito bom Cara Tá Esses dois aqui Fugindo aqui Essas unidades aqui De Rodoqueiro Fugindo A gente Mata com o nosso cavalo Pronto Acabou Fizemos o exército inimigo Inteiro fugir Não tem nem o que fazer Mais Vamos só invadir O território Dos caras ali Vamos vir por aqui Peraí Vamos fazer uma formação Maneirinha aqui Ahn Vamos lá Vamos avançar Que eu não quero demorar Muito tempo Aqui nessa batalha Aquela chuva de lanças ali Fez uma diferença Da hora ali Na 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 emboscada ali Foi bem maneiro Eu adoro Essas unidades Skirmisher Escaramuça Que atira lança Não são todos os Total Wars Que a gente tem Essas unidades De atira lança Elas são bem específicas De uma época Da humanidade Né E também não curto Muito facções Tipo Roma Que Que tu Rapidamente Se desfaz Dessas unidades De atira lança Os gregos Eles chegam A utilizar Bastante Essas unidades Eu vou invadir Pelo lado Aqui Vou mandar Esses carinhas Aqui pra cima Que atira Que dá Bodocada Nos inimigos Aí pra cá Vou mandar O elefante Pra cima De lança Não tô nem aí Vambora Vamos vir pra cá Dar uma volta Aqui Atrai os tiros Olha os civis Aqui mano Eles gritando Vai lá Elefantada Velocidade Elefantada Vou atacar Junto Vambora Atacar Junto Nossa Elefantada Atropelou Todo mundo Cara Vamos Buffar Evasão Corporal Que a gente Apanha Menos Aqui A gente Vai ficar Dando bodocada Em quem Tá lá Dentro Tá todo mundo Fugindo da gente Vamos acabar Com esses caras Aqui Eita Que deu uma Travada Maneira Aqui Aí voltou Normal Já Vamos entrar Mano É nós Nossa Tá morrendo Todo mundo Aqui Tá sobrando Nada Elefantada Tá matando Tudo Vou aumentar Vou aumentar O dano Corpo a Corpo Agora Ficar Trocando Os buffs Do elefante É muito Legal É Os caras Do bodoque Aqui deram Conta Do lugar Recua Bodocada Recua Recua Aqui a gente Tá capturando É nosso É nosso Galera Acampamento Acampamento Elefantada Vitória GG Nossa senhora Cara Não sobra Absolutamente Nada Com os elefantes Tô começando A sentir pena Dos meus inimigos Coisa que eu raramente Sinto jogando Total War Beleza Tchau Ok Ocupar GG Mano Maluco Foi um começo Bom hein Eu vou juntar O dinheiro Agora Pra gente Melhorar Melhorar Essa Esses poços De ferro Aqui em cima Pra gente Não ser atacado Por outro flanco Deixa eu ver Aqui Instinto Vamos pegar Mais instinto Aqui Pronto Porradaria Vai comer Acho que deu tudo Certinho Deu tudo Certinho Cara Bom Eu não sei Se eu encerro Agora o vídeo O que vocês acham Galera Eu pergunto Como se vocês Pudessem me responder É engraçado Não é Bom É o seguinte Cara Acho que eu não vou Encerrar o vídeo Agora não Vou encerrar Não vou encerrar Agora não Eu vou atacar Essa província Aqui Vou tomar ela Pra mim E vou unificar Tomar o território E unificar A província Corretamente Falando É isso E Mais uma reforma Que a gente pode pegar Aqui Aqui não dá pra pegar Aqui não dá pra pegar Aqui dá pra pegar Uma Renda de comércio E seda Influência Hum Algumas coisas Aqui dá pra pegar Outras não dá pra pegar Vamos pegar Renda de comércio E seda E especiarias Né Isso vai aumentar Nossa renda Que a gente tem Aqui desse Comerciante Da rota Das especiarias Eu não sei Se a gente já pode Vim pra cá Nesse turno Vamos esperar um turno Pacto de não agressão Por que eu Por que eu faria Um pacto de não agressão Com você Você É mais fraco Do que eu Sai fora Lady Zurong Tá declarando guerra Contra todo mundo Essa mulher Nossa Essa mulher Tá muito louca Ô banquete Rivalidades Atravessam gerações Semeando rancores Que crescem Como árvores milenares Vou no banquete Ou não Vamos nesse banquete Vai Pronto Vamos no banquete Pra ficar amigo Desse manguiacham Desse cara Estranho Aí O que eu puder Fazer pra ficar Amigo Eu vou tentar Eu prometo Tentar galera Vamos vir pra cá E vamos vir Pra esse território Aqui Próximo turno É nosso Aqui Não tem nem o que fazer Eu acho que eu vou Até Acelerar um pouco Aqui Vamos vir pra cá Pronto Marcha forçado Aqui Pra poder atacar O território Dos caras No próximo turno E eu não vou construir Nada aqui Por enquanto Não Eu quero botar Pra fazer Esses postos De ferro Aqui Eu ainda Não Ou eu posso Dar upgrade GG Eu posso Dar upgrade Vai ficar Tudo tranquilo Vambora Pacto De não Agressão E os caras Querem me pagar Muito pouco Não quero Um 21 Só 21 Cara Beleza O ministro Não sei quem Envia filha Ah tá A Jaoxan Foi pra capital Pra casar Com o tirano Dong Zhou Na história Eu vou diminuir Os impostos Na moral Tipo Tava muito alto Ali Agora que eu vi Bom Atitude normal É nosso Vitória acirrada Cara Sério Que isso aqui É acirrado Galera Eu vou delegar Galera Tô nem aí Beleza Uma unidade Foi destruída Em batalha Esse cara Foi capturado Eu vou libertar Esse cara Vai embora E Eu confedero Ou destruo Galera Se eu confederar Eles vão virar É Eles vão virar Como é que se diz É Meus Meus funcionários Meus Vassalos Mas esse cara É fraco Cara Eu vou só ocupar Que se dane Eu poderia Espoliar Eu vou ocupar Pronto Controlei Quatro povoados Recebemos A grana Ganhei Fidelidade Com o cara Conquistamos Todas as tribos Nam-nam-nam-nam Que é essa região Aqui É isso galera Acho que eu vou Encerrar por aqui Vamos construir Esse Poço de ferro Aqui Não agora No próximo Vídeo E cara Eu Não sei se eu posto Os episódios Desse jogo Todo dia Vai depender De vocês Aí nos comentários Tá Eu tô com uma vontade De jogar esse jogo Deixa eu dar uma olhada Aqui na Nas fidelidades Arruinam Que é esse clã Aqui Mais prestígio Pesquisa Recrutamento De unidade Nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam É o nosso amigo. É o nosso aliado. Pespicácia, vai. Pronto. Bom, é isso, galera. Não tem nenhuma arma pra equipar. Vambora. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Three Kingdoms. Fúria da natureza, maluco. É isso. Vambora. Vingança. Os índios chinês. Tchau.